Olá queridos amigos, no capítulo de hoje vemos que depois de mostrar a Jó diversas maravilhas da natureza, Deus faz uma pausa para perguntar se ele precisava de mais evidências de sua soberania e do seu cuidado. Será que Jó ainda queria ir ao tribunal para fazer alguma queixa? A primeira resposta de Jó a Deus foi muito mais curta que seus discursos angustiados. Ele disse em poucas palavras que não devia ter falado tanto acerca do que não conhecia. No verso 4, quase podemos ouvir o tom abafado de suas palavras, quando diz Sou indigno. Que te responderei eu? Essa atitude do servo de Deus demonstra a importância de reconhecermos a nossa pequenez diante da revelação divina que recebemos. Não é a nossa opinião ou os nossos gostos que devem prevalecer, mas o zelo em seguir aquele que é supremo no universo e que reivindica o trono de nossa vida. Apenas Deus conhece tudo e apenas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mesmo depois da confissão de Jó, Deus continuou fazendo perguntas e apresentando argumentos para reflexão. Ele afirmou que não havia justificativa suficiente para as criaturas que pretendessem ser mais justas que o Criador. Não importa o quão sábios e mesmo justos sejamos, não podemos compreender todos os mistérios de Deus e nem mesmo tomar o cetro de sua mão. Para provar isso definitivamente, o Senhor convidou a Jó novamente para contemplar a criação. Através de dois animais assustadores e poderosos, queria levá-lo a pensar novamente sobre sua posição no universo e o quanto podia resolver ou mesmo entender as questões da vida. Antes de mostrar os grandes animais, Deus o desafiou a resolver o problema do mal e do sofrimento. Se Jó recebesse tal poder, será que faria melhor que o Criador? Como ele lidaria com os transgressores e faria justiça na terra? Depois de mostrar o behemote em todo o seu poder e fúria, Deus dá a entender que ele é o único capaz de dominá-lo. Se Jó não pôde enfrentar nem mesmo um animal na terra, que é apenas uma criatura, como poderia contender com o Deus do céu? Este capítulo também revela a dependência que temos de Deus. Se não podemos vencer o behemote, que alguns pensam ser o hipopótamo ou algum outro grande animal, que esperança há para nós contra todo o mal que nos afeta? Muitas vezes com problemas e circunstâncias que estão além de nosso controle? Resta persistir e confiar em alguém que é mais poderoso do que nós. Como nos ensina a palavra de Deus, apesar de sermos pequeninos, podemos confiar em quem pode todas as coisas. Por isso, amigos, confiemos naquele que é o único que pode vencer o mal e nos restaurar do sofrimento, o Pai Celestial. Amém.